Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Salto Paranóia e mais um vídeo da saga sobre o personagem da V700. Já fiz do então, já fiz do carro superior. É isso mesmo, já fiz aqui ó, Iron Man, já fiz do ridão, é isso aí também, é o criador, tá tudo aí no canal, vou deixar nos cards e hoje vou fazer um vídeo sobre eu acho que teve que a grande maioria deva ter tido conhecimento aí, né, a revelação ao meu ver, essa atualização, não é até Vanda, né, na Mid-Pack, só com os personagens, mas eu acho que ninguém esperava, ninguém aguardava, tocha humano fosse ser tão útil, né, nos chefes de lentares, aí dá até para fazer Bax, uma ótima opção, inclusive, um personagem com uma fácil jogabilidade, né, depende, tem um pouco assim, parecido com o Gump, né, depende um pouco das skills, então a rotação facílima, mas ele tá atrelado sempre, né, a CTP, dá para jogar com o Proc, dá, né, dá para jogar também com o CTP, que é difícil, obelisco de aumento de jogo, mas ele com o CTP da Fúria, ou julgamento, eu acho que o julgamento é até melhor, derrete, aí, cara, hoje é o dia dele, é que o CTP, tá ainda belíssimo aí, realmente fazer com que o personagem mudasse da água, porque, tornando um dos grandes metas aí do jogo, somente para o World Boy, ele faz os demais modos com excelência, né, Dungeon, mas, vai tentar uma batalha de esquadrão vivo, aí, cara, ele como foco, o World Boy, lenda, eu creio, ele é o caso para ele, tá, eu vou mostrar aqui como é que está o meu, tão simples, tá, coisa, ele simples, derrete qualquer chefe lendário, cara, quase do nível da rocha lunar, tá, um pouco acima do campo, eu, eu, particularmente, eu, cara, eu tô, muito, muito apegado a esse personagem, indico o que mais vocês, a upalo, a upalo aí, na, na, não sei de só o senhor, é um estragem bom, né, o meu já tá upado, o Rock Raccoon, Atu Namor, Capitão Hydra, o vermelho, é uma pena que dois VIPs tá aí, né, o amor, mas, pelo menos, o espírito card de ataque, personagem free, então, cara, comparando-se aí ao outro trágico, nem para, velho, é outro personagem, tô completamente, então, vamos falar um pouco aqui das habilidades dele, mas que o 6 dele, ele tem, causa dano de queimadura, obviamente, né, diferente do Namu, que ele tem dano de fogo e não causa, ele causa dano de queimadura, né, em 40%, reduz todas as defesas, até essa, aplica ele, é, aumento da chance de crito, 35% do dano crito, para esquiva do alvo em 70, durante 10 segundos, a invencibilidade dele durante 8 segundos, emoção de todas as defesas também, durante 8 segundos, acumula 10% do dano verdadeiro causado do inimigo, assim, tem falado sobre causado, né, então, independente de defesa esquiva, ele vai acumular o total dano verdadeiro, sem poder a 10 mil, e aumenta em 1,2, todos os ataques a cada um, acumulado proporcional ao dano máximo, aumenta o ataque total em 25, e a defesa total em 25, durante 40 segundos, vai ter que se usar, depois usar de novo, ainda vai estar com esse aumento de ataque aí, se eu quiser mais burro, beleza, né, mas, cara, isso transforma o personagem da água para o vinho, é uma passiva que aumenta a chance de esquiva garantida, aumenta todos os ataques de defesa em 10%, a velocidade em si, e a chance de ter 10 mil, e a remove incapacitação, tem um aumento de 32% de dano de habilidade, mas, aumento de 32% de dano de bônus, a esquiva 1, ele causa queimadura, tem paralisia, né, causa também atuamente, um dano de pouco, 49% de ataque de energia, e um dano bônus de 34, a esquiva 2, queimadura novamente, né, atordoamento, que é o stun, dano de fogo 67%, dano de energia, e um adicional de 1.067, a esquiva 3, dano de queimadura novamente, atordoamento, a esquiva 2, aumenta 100% de sucesso, ataque de energia, em segundo, cara, isso aqui é muito legal, 100% de chance de ganhar imunidade a todo dano, e aumento de, quer dizer, tem um dano de fogo 67%, adicional de 1.067, a 4, ele remove incapacitação, né, quer dizer, tem incapacitação, remove a vantagem ativa do palco, tem paralisia, aumento do dano por um ataque, né, então a pro que ele, dá pra combar bem a 3, a 4, vou mostrar a rotação, tem um dano de fogo, de 80% de ataque de energia, e um adicional de 1.067, tudo, na esquiva 5, ele causa dano de queimadura em 40%, tem silêncio, reduções de todas as defesas, aplica a ele, recuperação de 30% do HP máximo, 20% de chance de ficar, com efeito de barreira, escudo, a todo dano, tem um dano de fogo de 50%, adicional de 356, os caras eram um personagem, a passiva T1 dele, aumenta a chance de queimadura, que aumenta a estilo, dando ainda a ele, 80% de queimadura, todo dano, por que o TTP, do julgamento, é a melhor opção, ele tem um aumento aqui, na T2 aqui, mais uma vez, um aumento de crito, então, pode investir em dano crito, para fechar lá, porque não vai sentir falta, falta dessa chance de queimadura, quando tem que botarem, aí né, que teriam no CPT, pitapura, pitapura, ele preenche essa lacuna, da chance de queimadura, então, aqui ele não precisa, porque ele, uma passiva aqui, na T2, ele ganha mais 10, então, tem que aumentar, e a liderança dele, é o homem de P.E.K.K.A, né, uma resistência a fogo, dá um aumento, está ao menos de 40%, e é tamposo mesmo, viu, então, tá aqui, pitapura, ele tá de roubo furioso, quando eu mostrei, ele tá com o setor de julgamento, né, ataque total, e o aumento de dano, acertado na cadeia, reduz a resistência total, em 30%, né, os inimigos, ainda dá um aumento, de dano elemental, em 200, então, cara, esse aqui é o setor de perfeita, aí, dá para usar a fura, dá para usar a energia, dá, mas esse aqui, é como aquele, que foi feito lá, para, para, a, vampira, né, também, caixa perfeita, esse eu creio, que é um dos personagens, que também, encaixa perfeitamente, porque ele está toda, aqui, cada um, né, precisar de muita coisa, ali no Zuru, claro que minhas cartas, ajudam mais, ó, já fechei o personagem, já fechei o personagem, com pouca coisa, então, cadê, aqui no modo treinar, fazer um, demonstrar para vocês, a habilidade dele, a rotação dele, lembrando, eu fiz um, só no World Boss, eu fiz um, agora, mas eu vou deixar aí nos cards, para vocês assistirem, tá, para, lá eu explico melhor, rotação, tal, e mostro ele em ação, mas a rotação é basicamente isso aqui, fez, corta seis, corta cinco, corta quatro, caramba, mais uma vez, aí ó, sempre que o furacão, se apaga, você já começa o novo, três, seis, cinco, espera explodir, aperta quatro, pega todo esse dano, junta com a proc da quatro, meu amigo, mais uma vez, espera explodir a cinco, corta quatro, pega toda essa proc aí, com a quatro, beleza, só assim, não sei o que, que mistério, é um personagem completasso, galerinha, né, da classe dele, e faz muita coisa, creio que a grande maioria, já deva ter corrido, para despertar ele, primeiro, né, mas tem outros personagens bons, que vou fazer review aqui também, do cu, falar um pouco, ainda mais, hoje, o review é dele, do coche humano, que eu acho, que foi a revelação, realmente, dessa atualização, deveriam, né, quem não tiver aí, personagem, tá tendo dificuldade aí, fazer o boss lento, é uma ótima opção, tá elegante, ele aumenta, mesmo o Mephisto, resistência, dano elemental, sensorial, energia, ele é um aluno, e há poucos personagens, ele mesmo tendo dano de fogo, ele derrete o Mephisto igual, ele não passa por si, de qualquer teoria aí, de resistência, então é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado, compartilha aí o vídeo, com seus amigos, vai sentando o dedo no like, que eu não pedi lá no início, mas eu não esqueci aqui, no final do Facebook, para vocês deixarem o like, para assim o YouTube, entender que vocês estão gostando, do conteúdo, calo para outras pessoas, e claro, você que não é inscrito, inscreve aí no canal, ativa, aí galerinha, dá sempre um comentário, e comenta aí, se vocês já estão usando, esse personagem, ou se vocês pretendem, o palo, e se esse vídeo foi útil, né, do lado, empalha ele agora, sabendo, toda a potência, mas tem, eu que a grande maioria, já deve ter visto, o vídeo mais, quem não foi inscrito, não viu meu vídeo, que eu saí nos cards, dá uma olhadinha, para ver se vocês curtem, acho que é esse galera, nos vemos na próxima, e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí